Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer o vídeo sobre argila branca, como vocês já podem estar vendo aí no título do vídeo e eu vou mostrar o passo a passo mais ou menos para vocês. O vídeo não vai ser realizado no meu cabelo, porém eu fiz ele, ele tá com efeito da argila no meu cabelo ainda, porque pelo que eu pesquisei a gente tem que fazer uma vez por mês ou de 20 em 20 dias e como eu fiz essa semana, eu queria gravar para vocês o vídeo porque eu gostei muito do resultado, ele ajuda muito para quem tem cabelo oleoso, então na oleosidade do cabelo, argila branca, ó, super funciona. Como eu disse, não foi feito no meu cabelo, eu trouxe minha irmã, que eu vou fazer tudo do processo nela, o que eu fiz? Eu passei argila branca no cabelo dela, deixei agir em torno de meia hora, enquanto isso ela estava com óleo de coco nas pontas do cabelo, depois ela lavou tal, só com shampoo, o shampoo que ela usou foi o bomba, SOS bomba da Salon Line e depois disso eu apliquei no cabelo dela, fiz uma hidratação para finalizar, a hidratação foi com a máscara que eu deixei ali no vídeo, é a Cronopower da Haskell, então continua assistindo o vídeo aí, confere que depois eu volto a falar com vocês. Beijinho! Tchau! 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 Tchau!